É, mas é uma coisa estranha, né, que o mundo é tão grande, mas todo mundo está com o mesmo problema, né, é bem difícil agora. Aqui as coisas estão um pouco, mais ou menos, assim. A política é um pouco, como se fala, indeciso. De vez em quando eles tomam medidas bem claras e tem muitas vezes que só dão conselhos ou avisos. Então é por isso que tem uma grande liberdade para ver quanto é possível. E isso também é um problema dos corais aqui agora, que tem muitas menções individuais, né. Uma pessoa não quer cantar ao vivo, outra pessoa não quer. Então, outra pessoa não quer. E como se reunir isso num coral? Eu consegui ensaiar bastante ao vivo ainda, por causa que eu também, embora tinha avisos e conselhos, Eu falei, olha, se eu organizar bem seguro os ensaios, para todo mundo é possível. Eu penso que é mais seguro de estar num ensaio coral do que fazer as suas compras no supermercado. Eu penso que lá é mais perigoso do que nos meus ensaios. E é por isso que eu estou ensaiando ainda agora, nesse tempo. Eu tive que, na primeira fase, de março até maio, Era proibido, eu não podia fazer ensaios ao vivo, nem concertos, naturalmente. E eu só fiz pelo Zoom ensaios. E depois eu entrei ao vivo em junho. Tinha as férias de verão aqui na Holanda, na Europa. E depois das férias, eu continuei ao vivo. E agora, desde ontem, as medidas foram mais duras. Então, agora eu só posso convidar 30 pessoas na minha sala, incluindo o público. Então, agora não é possível de fazer concertos, por causa que o meu coral é 30 pessoas, mais ou menos. Então, é só ensaio. É, isso é a minha grande resposta também para esse tempo, Que os ensaios agora são muito mais importantes do que as apresentações e concertos. A gente tem que gostar dos ensaios, tem que tomar conta que todo mundo quer sair, Que todo mundo quer cantar, de fazer música. E eu não sei para que se vai ser apresentação, se vai ter concertos, não sei. Isso muda quase cada semana, a cada mês. Lógico, está programado muitas coisas, mas agora, desde ontem, eu já sei que até o final de novembro, Eu não posso dar apresentações. É só ensaios. Eu espero que todo mundo quer participar, pois tem algumas pessoas que têm problemas com isso, né? Então, é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou com muita vontade de ensaiar. Eu falo para o meu coral, que toda noite que eu estou ensaiando, é para mim uma festa. Pois aí, a gente está fazendo a música, está reunindo todo mundo. E, é, eu prefiro de estar muito positivo nesse tempo, do que esperar. E não sei para quanto tempo e com qual resultado. E, é, eu prefiro de estar muito bom.